Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem, mais um vídeo ainda nas minhas férias, últimos dias, semana que vem tô de volta a todo vapor, mas como tem novidades aí pra quem está na Irlanda ou até mesmo embarcando pra Irlanda e notícia boa, né, em relação às mudanças pra o agendamento do visto de estudante e como tem muita gente perguntando aqui nos comentários, pô Cauê, pra quanto que tá indo agora o valor custo médio e total, né, do intercâmbio na Irlanda, resolvi incluir dois assuntos num vídeo só, vai ser rapidinho, mas fica até o final do vídeo pra vocês terem todas essas informações, tudo bem detalhadinho pra vocês colocarem aí na ponta do lápis. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Bom, pessoal, então, como alguns já devem saber, né, a Irlanda passa por um momento de reestruturação no seu sistema imigratório que anda meio caótico, né, pra quem não sabe, os agendamentos pro seu visto de estudante tem demorado muito, né, em cidades ali como Gauê, por exemplo, que é onde a gente recebe mais estudantes, tem demorado aí cerca de quatro a seis meses, praticamente mais da metade aí do visto do aluno pra você conseguir ter o visto. E tem muitas pessoas que ficam preocupadas, meio suando aqui porque tá calor mesmo, viu, gente? Tem muitas pessoas que ficam preocupadas porque acham que precisam do visto pra poder trabalhar, enfim, embora a gente já tenha alguns materiais falando sobre isso aqui mesmo no canal, então se você não é um inscrito, é bacana você se inscrever pra poder acompanhar todas essas novidades, e claro, se você puder me ajudar, só deixando o seu like já ajuda muito o canal continuar crescendo, o YouTube continuar rodando os nossos vídeos pela plataforma. Hoje em dia, o Intercâmbio é a agência com o maior canal no YouTube do Brasil, com mais de 700 vídeos pra vocês estudarem com bastante conteúdo bem informativo pra pesquisa de vocês, pro aprendizado de vocês, pra concluir com um intercâmbio de bastante eficiência, tá? Então, pessoal, em relação à renovação, né? Saiu uma notícia agora no portal de imigração da Irlanda, né? Depois eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, onde você agora consegue fazer tudo online. Você aplica pro seu visto online e você recebe o seu cartão, né? O seu visto em casa. Ainda tá um pouquinho, claro, digamos que não confuso, mas ainda faltam alguns alunos passarem por esses processos pra gente ter certeza, e aí claro que eu vou atualizar aqui, porque uma coisa... Tá bem forte esse sol, né? Deixa eu mudar pra cá. Uma coisa é os estudantes contarem as suas experiências, né? Pronto, aqui uma sombrinha aqui, fica melhor. Deixa eu trazer o computador pra cá que eu anotei aqui os valores, né? Uma coisa é a gente ter ali as informações no portal, outra coisa é o estudante ir lá e passar pela experiência na pele mesmo, né? Então, mas olha só que bacana, né? Hoje pra renovar, a gente teve alguns casos de renovação agora nesse segundo semestre já. De junho, julho pra cá, o agendamento do visto tá caindo lá pra janeiro, fevereiro, ou seja, mais de um semestre de distância, né? Pro aluno ter o agendamento na guarda, ou seja, já vai ter vencido o visto, o aluno já vai estar estudando de novo, fica uma confusão, né? Agora eles estão tentando resolver isso tudo online, tá? E aí, né? A Adriana, que trabalha com a gente, a Adri, a nossa mãe, que ajuda todo mundo, deu uma dica, né? Pra uma das nossas alunas que chegou em Galway, que tá chegando em Galway, que tava com o seu agendamento pra janeiro do ano que vem, ela mandou um e-mail, não é nem renovação, é o primeiro visto, ela mandou um e-mail pra imigração, né? Através desse portal, e conseguiu antecipar o seu agendamento pra agora, quando ela vai chegar. Então isso é uma boa notícia, porque isso significa que, embora no portal tá dizendo que serve apenas pra renovação, a gente percebeu que teve pelo menos um caso de uma aluna que conseguiu pra o primeiro visto, né? O que adianta bastante, né? Lembrando que se vocês tiverem dificuldades com qualquer coisa, vocês ainda não fecharam o intercâmbio de vocês, o nosso WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, vocês podem entrar em contato, a Adri é uma mãe, realmente ela ajuda todo mundo ali, ensinando ali, explicando como que faz, tudo certinho, né? Então quanto a isso, vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Então essa foi a primeira notícia, né? Em relação à mudança de agendamento na renovação do visto, e agora vamos então pros valores, né? Deixa eu pegar aqui. Pessoal, mudou, tá? Mudou a comprovação financeira, agora subiu um pouquinho, né? A gente já tava ali pedindo pra que as pessoas levassem aí aproximadamente 5 mil euros pra uma questão de emergência, pra ter um dinheirinho a mais ali de garantia, caso acontecesse algum acidente, algum imprevisto, né? E o aluno não pudesse ter condições de trabalhar até melhorar, né? E a comprovação financeira, que era de 4.500 euros, subiu pra 4.66,80, ou seja, hoje a gente já meio que, ó, já arredonda isso pra 5 logo. Na maioria dos casos, o aluno acaba não tendo que usar nem a metade desse valor, na maioria dos casos, tô dizendo que é pra todo mundo, tá, gente? Mas na maioria dos casos, né? Se o aluno vai viajar com orientação, chega numa data estratégica, tanto pra acomodação quanto pra emprego, ele não passa por tantas dificuldades, fazendo com que ele não precise gastar muito desse valor, né? Agora, se você chegar na Irlanda e não precisar gastar todo esse valor, vamos supor que sobrou 3, 4 mil euros desse valor, é bacana porque você já pode deixar esse valor guardado pro futuro, investir num outro curso de inglês, investir num curso técnico, investir numa capacitação, né, num curso acadêmico, pra você poder ajustar aí sua carreira profissional pro exterior, né? Então, o que a gente indica é sempre levar um pouquinho a mais, até mesmo pra vocês terem uma reserva pra investir mais no futuro, né? Então, beleza, 5 mil euros, hoje comprovação financeira é o que a gente indica as pessoas levarem. Então, é a maior, né, é a despesa maior que você vai ter. Depois, tem o curso, tá, que é a segunda maior despesa, que depende da escola. Aqui, a gente já tá incluindo num pacote com o curso, seguro médico, seguro da escola, as taxas da escola, exame de proficiência e material didático, tá? Esse, esse, essa despesa, ela vai girar em torno de 3 a 5 mil euros. Depende da escola que você tá indo estudar, o tipo de curso que você tá indo fazer, se é 15 horas, se é 20 horas, se você já tem preparação pro IELTS ou Cambridge, né? Então, depende muito. A maioria dos cursos que os nossos intercambistas acabam escolhendo, ele gira em torno ali de 4 mil, 4 mil e 500 euros, essa média, tá? Então, vou colocar ali 4 e 200, mais ou menos, tá? Uma coisa importante que eu já tinha até terminado de gravar o vídeo, esqueci de falar. Já avisei aqui nos últimos vídeos sobre o reajuste anual das escolas. Então, esse valor total, daqui um mês, mais ou menos, ele pode ser uma outra realidade. Não acho que vai alterar tanto, mas pode fazer uma diferença pro seu orçamento, caso você já esteja com o seu orçamento no limite, tá? O que que eu quero dizer com isso? Todos os anos, entre outubro e novembro, mais ou menos, as escolas fazem o reajuste do tarifário dos cursos, tá? Então, elas reajustam de acordo com o mercado, de acordo com a inflação. Quanto que é esse reajuste normalmente, Cauê? Até antes do mundo virar de ponta cabeça, era pouco. Era coisa de 50 euros. Quando muito, assim, a maior, assim, reajuste era 150 euros. Como veio pandemia, agora guerra, e existe uma inflação global, o ano passado, o ano retrasado, os reajustes foram, assim, bem consideráveis, tá? Teve escola aí que aumentou até 500 euros. Então, isso dá uma diferença se a gente for ver que a nossa cotação, o nosso real, não vale muita coisa, né? Então, agora, no final de outubro pra novembro, as escolas já começam a fazer esses reajustes, né? Então, pode ser que essa média entre 3 a 5 mil euros possa ser diferente, tá? Por isso que é legal, caso você queira viajar no ano que vem, já adianta o fechamento do seu curso. Principalmente, as escolas mais baratinhas vão ficar um pouco mais caras, né? Vão chegar aí próximo ao patamar de uma escola intermediária por conta daquele vídeo que eu fiz um tempinho atrás falando sobre as novas exigências do setor educacional irlandês com as escolas de idioma. As escolas estão tendo que se adequar a uma nova estrutura pra conseguir cumprir essas novas exigências de qualidade do ensino educacional na Irlanda, tá? Então, até mesmo as escolas mais baratinhas, aquelas mais simples, que eu diria, vão ter que ficar aí, vão cobrar um pouquinho a mais pra poder se adequar e ter esses novos selos, tá? A gente tem que considerar também que a gente precisa de uma acomodação pra gente chegar na Irlanda. Nós da Enjoy já tentamos auxiliar os nossos intercambistas a chegarem na Irlanda com uma acomodação praticamente que já permanente, ou seja, 90% da sua dor de cabeça resolvida, tá? Essa acomodação vai girar em torno, mais ou menos, de 880 euros iniciais, tá? Então, se a gente for arredondar tudo, vai dar praticamente aí 10 mil euros, né? Então, arredondando. O que daria aí pouco mais de 60 mil reais na cotação de hoje. Dá pra enxugar isso? Dá. Porque a gente tem que considerar também as passagens aéreas, né? Só que a passagem aérea é aquela coisa. Você tá no Brasil, você tem cartão de crédito, você tem milhas, né? Compra milhas de outras pessoas, consegue um valor mais em conta, mas ela vai girar em torno de 100 milhas, sem nada, de 5 a 7 mil reais. Então, hoje, né? Como eu falei, vai tá girando ali em torno de 60, 63 mil reais pra você ter uma comprovação financeira bem adequada, uma escola de intermediária pra alto padrão, uma acomodação boa, de qualidade, com, vamos dizer assim, um valor justo, né? Já permanente, com todas as contas inclusas, né? Dá pra enxugar isso? Dá. Dá pra diminuir a escola, ir pra uma cidade com uma escola mais baratinha, dá pra, de repente, tentar pegar um outro tipo de acomodação, mas que vai te trazer mais despesas no futuro, porque vai ser algo muito provisório, né? Então, são coisas que a gente não indica. Mas dá pra enxugar isso aí pra até uns 55 mil reais. 55 é o mínimo, Cauê? Não, não é o mínimo. Dá pra você conseguir escolas aí que muitas pessoas, pelo menos assim, não que a gente, não é muito o perfil, né? Dos intercambistas que nos procuram, mas existem, sim, pessoas que buscam por uma escola, assim, pra justificar o visto mesmo, né? Só pra entrar no país, que é quebra galha, né? Uma escola bem simplesinha, que não vai te trazer, assim, tantos benefícios quanto uma escola um pouco mais séria, né? Então, é essa a média aí, mais ou menos, tá, pessoal? Entre 55 a 63 mil reais um intercâmbio pra Irlanda, pra você ter uma experiência de qualidade, tá bom? Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudar, você deixando o seu like me ajuda demais. Se inscreve no canal pra novos conteúdos e a gente se vê na próxima. Um grande abraço. Enjoy life. Live your dream. Cheers!